Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você está me ouvindo, mas este é o oitavo episódio do podcast Falando Sozinho, feito por mim, Luiz Prisco. E o tema de hoje é A guerra entre os cinemas e o streaming. Antes da gente começar, só um recado. Vocês devem estar notados que o podcast está saindo numa terça-feira. Isso é de propósito, foi que eu perdi a hora, me atrasei ou sei lá o que aconteceu. A ideia é que agora a gente mude os dias e o podcast Falando Sozinho sai às terças e sextas-feiras. Porque afinal de contas, de sexta para segunda o tempo era curto e não dava tempo de vocês ficarem ouvindo a minha linda vozinha falando por alguns minutos aqui. Então, não esquece de curtir, compartilhar e seguir na sua principal plataforma de podcast. Isso ajuda muito a gente, porque ele te avisa quando tem um episódio novo do Falando Sozinho. Bom, a disputa entre os cinemas e os serviços de streaming não é nova. Já está acontecendo desde que o streaming surgiu e começou a ganhar tração na indústria do entretenimento. Grandes diretores já questionaram, as cadeias de cinema já detonaram os serviços de streaming, existe aquela fatia saudosista do público que teme pelo fim, pela, sei lá, inexistência do cinema no futuro. E agora tem uma novidade mesmo, que são os astros de Hollywood questionando o modelo de remuneração que o streaming gera. Enfim, a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Então, bora entender toda essa treta. Para começar, é melhor a gente dividir isso nessas etapas. E um bom início é a distinção e o debate sobre o que é cinema. Para alguns, é a arte. É aquela forma de se contar uma história utilizando a linguagem audiovisual. Pouco importando em qual plataforma isso vai aparecer. Eu, pessoalmente, me incluo nesse grupo. Para outros, é a plataforma, a tela grande, a forma de reproduzir o filme, o rolo. Enfim, é um debate extenso e que provavelmente a gente não vai chegar a lugar nenhum com ele. Mas é no âmbito desse debate, por exemplo, que o Scorsese disparou que os filmes de herói da Marvel não são cinema. São apenas franquias para ganhar dinheiro. Isso está no jogo, né? Ganhar dinheiro faz parte da indústria. Mas o Scorsese não gostou. Enfim, a treta aqui não tem exatamente ligação com essa fala do Scorsese. Apesar que tangencia. Passa por isso. Porque os streamings, de certa forma, são também grandes máquinas de ganhar dinheiro. Mas eu estou fugindo um pouco do tema. Essa ideia de trazer a fala do Scorsese foi só para dizer que eu não gosto dela. Que eu discordo. Mas também porque eu acho que ela mostra um pouco em que nível está esse debate. Esse debate está no nível da grana. Mas a gente vai concluir isso lá na frente. Segura aí. Alguns diretores muito famosos toparam com mandar projetos no streaming. Por exemplo, o mais recente deles é o Steven Spielberg. Que passou um bom tempo detonando o streaming. Assim, destruindo. Falando que ele ia destruir o cinema. E bom, agora ele assinou com a Netflix. Acho que é a Netflix. Se eu estiver errado, desculpa. Mas tenho quase certeza que é. Além dele, tem outros vários diretores super renomados. O próprio Scorsese fez o Irlandês. Tem o Alphos Cuarón que fez Roma. Enfim, a lista é gigante. E também a gente tem que lembrar do Oscar, né? Eu sei que tem muita distinção se o Oscar é a grande premiação do cinema. Se ele referenda alguma coisa. Enfim, também é outro debate que não vai chegar a lugar nenhum e não é o foco aqui. Mas o Oscar é fonte de desejo de 10 a cada 10 diretores de Hollywood. E bom, ele exigia que os filmes dos serviços de streaming tivessem algum tipo de exibição no cinema. Eles botavam uma cota mínima e esses filmes precisavam passar. Exigia, né? Porque, bom, por conta da pandemia isso mudou no último Oscar. E a gente não sabe como será em 2022. Em breve vamos saber, porque vão sair as regras. Mas é bom ficar de olho nisso. Eu não vou me estender aqui também falando sobre os saudosistas. Afinal, é um nicho e eles têm direito a cultuar uma coisa ou outra, enfim. E não querer que aquele modelo de cinema que eles vivenciaram durante toda a vida mude. É um direito. E é um tipo de gente que sempre vai querer ir ao cinema. Independente se existir streaming ou uma outra tecnologia. Mas as redes de cinema, elas querem muito que esse nicho cresça, né? Que mais pessoas queiram continuar indo na sala de cinema. Porque, afinal de contas, eles são os principais afetados por esse novo modelo de consumo. Não são os estúdios, não são os diretores, não são os atores. Em tese, são as cadeias de cinema. Prova disso é que a Associação de Exibidores Cinematográficos dos Estados Unidos foi a primeira a escancarar o mal-estar aí que está rolando entre cinema e streaming depois da pandemia. Porque depois da pandemia, como tem esse clichê que já é dito, a pandemia acelerou esses debates que estavam inertes na sociedade. E como ela deixou os cinemas fechados por muito tempo, enquanto eles começaram a cair muito em receita, os streamings subiram. Porque as pessoas estavam em casa e começaram a gastar mais dinheiro com a assinatura de serviços de streaming. Ou mesmo comprando produtos dentro desses serviços que elas já assinavam. Mas, bom, as cadeias de cinema, né? Que estão aí sofrendo um pouco com isso, entraram em colapso nervoso e foram pra cima da Disney. Tudo por conta de Viúva Negra e dos selos da Warner. Vamos por partes aqui pra ficar claro. A Warner Media, que é dona de uma série de filmes e séries... Não, séries de filmes e séries. Mais uma ótima frase. Mas, brincadeiras à parte. A Warner é dona de grandes filmes, né? Que foram lançados aí ao longo dos últimos anos. Pegando da pandemia pra cá, tem Tenet, agora vai ter o Esquadrão Suicídio do James Gunn, enfim, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, filmes que fazem muito sucesso nas bilheterias. Mas, nos Estados Unidos, a Warner decidiu que ia lançar esses filmes simultaneamente, tanto nos cinemas quanto no HBO Max, que é o serviço de streaming da Warner Media. Isso deixou os distribuidores, as cadeias de exibição de cinema revoltados, porque eles falaram, olha, a gente já tá sofrendo pra trazer público, que vocês decidem passar ao mesmo tempo nos cinemas e no streaming. E aí, gerou esse mal-estar. Em sua defesa, a Warner fala que isso é uma preocupação com as condições sanitárias e uma forma de fazer os filmes chegarem a mais pessoas. Eu não vou entrar no debate quem tá certo e quem tá errado aqui. Eu acho que isso não vem ao caso. Mas, se vocês quiserem uma pequena opinião, eu acho que os dois têm seu lado de razão, mas eu fico mais com o pessoal da Warner. Mas, vamos lá. O Disney Plus tem usado uma ferramenta chamada Premiere Access, que já foi fruto de muita polêmica, porque, por exemplo, no Brasil, ela cobra 70 reais adicionais, ou seja, mais essa grana, além do que você paga de assinatura, pra você ter acesso a um filme que tá sendo exibido nos cinemas ao mesmo tempo. Esse foi o caso de Viúva Negra, né? Que teve muita gente que pagou 70 pila pra assistir esse filme que tava em cartaz. E Viúva Negra era meio que a faísca que faltava pra incendiar toda essa guerra. Isso porque, bom, é um filme de muito sucesso, foi o primeiro filme da Marvel na era pós-pandemia, né? Pós-pandemia no sentido pós-eclosão da pandemia, né? Porque a pandemia segue firme e forte aí. Mas, além disso, ele gerou um elemento que ninguém tava muito atento, que é o mal-estar entre os astros de Hollywood e a exibição dos filmes no streaming. E, bom, eu não acho que seja um caráter ideológico aqui, que os astros de Hollywood gostam de se ver na tela grande e acham um absurdo serem exibidos em televisões de 50 polegadas ou mais. Não sei. Acho que a maior parte das pessoas tem televisão de 50 polegadas. A questão aqui é outra. Então, vamos lá. O Disney Plus faturou cerca de 60 milhões de dólares só no primeiro dia de exibição de Viúva Negra no serviço de streaming. Isso foi divulgado por eles. A gente não sabe como que foi o desempenho nos outros dias, né? E pós-lançamento. Porque streaming e transparência é uma coisa que parece que não anda junto. Mas, vamos lá. A Viúva Negra, né? Que é esse grande filme, é protagonizado pela Scarlett Johansson. E a Scarlett Johansson recebeu cerca de 20 milhões pra fazer o filme. Porém, segundo as regras e o contrato que tem em Hollywood, ela recebe uma parte da bilheteria também. E a atriz não gostou nem um pouco desse modelo que foi implementado pela Disney de lançar ao mesmo tempo no streaming e também no cinema. Porque, pra ela, isso prejudica. Já que o Disney Plus favorecia que as pessoas não fossem ao cinema, assistissem via Disney Plus e ela ganharia menos. Então, ela se sentiu traída, né? O termo que ela usou em inglês foi que teve uma violação do contrato. E essa notícia foi ganhando força, se espalhou. E, inclusive, a Amstone, que foi a protagonista de Cruella, né? Que foi um filme que, basicamente, só passou no Disney Plus. Porque ele lançou primeiro no Disney Plus via Premiere Access. Aqui, no caso do Brasil, depois chegou aos cinemas. Enfim, toda essa confusão falou, olha, eu acho que eu vou seguir o mesmo caminho. Eu tô pensando também em processar a Disney, porque eu tô perdendo grana nessa brincadeira. A Disney, como era de se esperar, reagiu. E não foi branda. Muito pelo contrário, a Disney foi pro ataque. Primeiro, ela desmentiu a Scarlett Johansson, dizendo que a atriz, sim, receberia uma fatia pela bilheteria digital. Ou seja, pelo dinheiro que vinha do Premiere Access. Nesse sentido, ela também não fala se a bilheteria do cinema geraria mais dinheiro pra atriz, ou se a bilheteria do Disney Plus geraria menos. A gente não tem essas informações. A resposta da Disney também não é clara nisso. E a Disney diz que a atriz foi insensível diante da pandemia de Covid-19. É, basicamente, o mesmo argumento do HBO Max. O HBO Max e a Disney Plus, ou o Disney Plus, né, perdão, eles argumentam isso. De que eles estão usando essa ferramenta para impedir que as pessoas vão aos cinemas. Não, ok, não vão impedir, né, pelo amor de Deus. Para que as pessoas evitem os cinemas, ou as pessoas que optem por não ir ao cinema, possam ver em casa em maior segurança, sem ter contato com o vírus Sarkov 2, que é o vírus que causa a Covid-19. A HBO Max, vocês já perceberam que eu falo a HBO Max, de repente eu falo o HBO Max, eu não sei qual o gênero do serviço de streaming da Warner Media, mas enfim. A HBO Max alega que isso só vai acontecer em 2021, que a partir de 2022 não vai ter mais essa ideia de lançar simultaneamente no streaming e nos cinemas. Por exemplo, no Brasil, o mercado brasileiro não tem isso. Vai estrear o Esquadrão Suicida, dia 5 de agosto, e ele não vai chegar no streaming imediatamente. Ele vai levar um tempo ainda para chegar no streaming. Acho que aqui no Brasil o prazo que eles estão dando é de 30 dias. Ele fica 30 dias em cartaz e vai para o streaming. Em alguns casos, 45, a depender da performance do filme nas bilheterias. Mas nos Estados Unidos, não. Mas eles já falaram que isso é temporário. A Disney, em compensação, nunca falou nada sobre o Premiere Access ser temporário. Eles nunca deram essa ideia. É o contrário. Eles falam que é um serviço que eles colocam como um conforto para o cliente. Então, quando a Disney fala de insensibilidade da Scarlett Johansson em relação à pandemia de Covid-19, soa um pouco estranho. Já que eles nunca falaram que esse sistema deles é para, enfim, priorizar a saúde das pessoas para que as pessoas fiquem em casa. Eles acreditam que isso é um modelo de negócio. E aqui eu vou dar uma explicadinha. Bora lá. Como funciona essa divisão entre bilheterias e a bilheteria, vamos chamar de bilheteria digital, oriundo do streaming? No caso dos Estados Unidos, que é o caso principal, porque é uma das maiores fontes de receita e que é replicada em boa parte do mundo, os estúdios têm um acordo com as grandes cadeias exibidoras de cinema. 50% da bilheteria vai para os estúdios, 50% ficam com essas grandes cadeias. Então, vamos dar um exemplo fictício. Vamos supor que Vilva Negra termine sua jornada nos cinemas arrecadando 400 milhões de dólares em bilheterias. 200 milhões de dólares ficam com as cadeias de distribuição, com as salas de cinema. 200 milhões de dólares ficam com a Disney. Bom, se a Disney no primeiro dia de Premier Access de Vilva Negra faturou 60 milhões de dólares, ela pode conseguir, se ela conseguir fazer mais 140 milhões, ela vai faturar o mesmo valor, só que só para ela. Desses 60 milhões, 100% foi para ela. 100% foi para o estúdio, foi para a Disney que não precisou dividir com nenhuma cadeia. Então, é um negócio muito rentável para o estúdio. Afinal de contas, ele não precisa mais de uma cadeia exibidora que coloque os filmes em cartaz, faça ali uma ação de merchandising. Porque é por isso que também as salas cobram. Não só pela infraestrutura de câmera, de, enfim, servir pipoca caríssima, e, sei lá, colocar boneco de papelão, e fazer combo, e não sei mais o quê. Porque eles cobram também pela publicidade, pelo marketing que eles fazem para atrair as pessoas para essas salas de cinema, e elas consumirem. Então, a Disney elimina esse custo, ou, na verdade, ela abarca esse custo dentro do Disney+, porque ele tem assinantes, então é mais fácil para ela fazer essa publicidade, e ganha esse dinheiro sozinho. Então, vê que não tem bonzinho nessa história. Está todo mundo preocupado com a sua grana. Ninguém está querendo saber de preservar saúde ou vidas na pandemia 19. Ou até, talvez, isso jogue um papel. Mas me parece muito mais uma narrativa que torna elegante essa forma nova que os estúdios conseguiram para ganhar mais dinheiro. Sem ter que dividir o lucro com ninguém. O lucro é deles. E eles não precisam pagar nenhuma cadeia exibidora. Mas vamos lá. Além desse pequeno detalhe de como funciona o streaming, e a exibição no streaming e a exibição na sala de cinema, eu queria dizer que, assim, não tem um lado certo nessa briga entre um estúdio bilionário, Disney, e uma atriz milionária, Scarlett Johansson. É muito difícil você falar quem está certo e quem está errado. Tem um contrato. E se essas normas do contrato foram descumpridas, a Scarlett Johansson está certa. Se as normas do contrato foram cumpridas, a Disney está certa. Mas a gente sabe que contrato, justiça, julgamentos, tem meandros. E a gente vai ter que acompanhar o desenrolar desse caso. Agora, o que eu acho que está claro é que existe uma espécie de guerra, um cabo de força entre as cadeias de cinema e os serviços de streaming. Uma guerra que, como de costume, é por dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Se de um lado as cadeias querem continuar recebendo 50% do valor das bilheterias, do outro os serviços de streaming querem falar opa, nada negativo. Eu vou pegar esse dinheiro todo. E no meio desse caminho estão os astros, as estrelas dos filmes. Porque elas preferem ir na bilheteria porque aparentemente elas ganham mais. Mas o serviço quer pagar o digital. Onde ele pode falar que vai pagar menos. Até porque existe uma proporcionalidade aí. Ele vai falar, eu tenho que ter um gasto maior aqui em infraestrutura para manter esse serviço. Então, o preço que eu recebo, você não pode receber tanto. Enfim, é uma briga por dinheiro. Único e exclusivamente por grana. E bom, a gente sabe que além da comodidade de ver em casa, o streaming oferece para o usuário a chance dele não ter que ir para essa cadeia exibidora. Vou dar um exemplo qualquer aí, enfim, que tem no mundo todo. E gastar uma fortuna numa pipoca que custa, sei lá, 30 reais. E você tem que comprar um balde que é um merchandising do produto. Enfim, tudo isso somado fica um preço exorbitante. Gente, é sério, o preço das pipocas no cinema ele é exorbitante. Alguém tem que falar sobre isso. E ao mesmo tempo, os serviços de streaming, principalmente a Netflix, ele tem essa áurea de ser o hype, de ser o cu, que foi tirando um pouco isso dos cinemas. Eles dominam os debates nas redes sociais e as cadeias estão a reboque disso. Então, elas ficam indo atrás do que os estúdios lançam sem conseguir desenvolver. Por exemplo, quando a gente vai ver um filme saudosista dos anos 80, ou mesmo uma série como Stranger Things, o cinema, o shopping onde o cinema está, ele tem um papel primordial. E hoje, esse papel foi reduzido. Acho que a pergunta final desse podcast é assim, o cinema, aquele conjunto de salas com tela grande que tem várias pessoas, fila, bomboniere e tudo mais, ele vai acabar? Não tem resposta. Ninguém pode prever o futuro. Eu, pessoalmente, acho muito difícil. Eu diria até quase impossível. Mas eu também acredito que muita gente devia falar isso do fax. E, bom, a gente viu no que que deu, né? Meu ponto aqui não é prever o futuro. Eu não tenho bola de cristal. Na verdade, eu até tinha uma, mas ela não previu o futuro, então não serve pra nada. O que eu quero falar é que eu acredito que o cinema, além de sobreviver, porque, enfim, essa é a minha ideia, ele vai ter que se adaptar. Porque ele está brigando agora com um serviço que é muito mais cômodo e muito mais interessante que a TV a cabo. A TV a cabo, que também transmitia filmes na televisão das pessoas e tal, além dela ter grade, né? Ou seja, as pessoas tinham que se adaptar ao horário da TV a cabo, ela não pertencia aos estúdios. Alguns pertenciam, né? A Disney tinha seus canais, enfim, o Warner também tinha seus canais. Mas agora eles têm um serviço direto, um contato direto, onde a pessoa pode assistir a hora que ela quiser. E eles ainda podem fazer uma cobrança extra, né? Um pay-per-view VOD. Eu acabei de inventar isso, mas falando isso, percebi que, enfim, não faz o menor sentido. Então, eu acho que os cinemas, as salas exibidoras, eles vão ter que buscar alguma forma de se adaptar a essa nova realidade. Aqui no Brasil, durante a pandemia, teve alguns projetos interessantes. O cinema virtual, que levava filmes que estavam em cartaz para você poder ver em casa, via VOD, e também o CININ. Caminhavam nesse sentido. A gente não sabe se isso vai continuar, né? Porque, afinal de contas, por que isso continuaria? Se vai ter exibição digital, os estúdios vão querer exibir nas suas próprias plataformas e não dividir essa receita com os exibidores. O que talvez mude nessa adaptação é que essas super salas gigantescas com, sei lá, 20, 30, super complexos com 20, 30 salas, eles talvez diminuam. E eles fiquem menores. Então, isso tem um impacto econômico, claro, porque vai ter menos sala de cinema e também tem um impacto artístico, porque com uma estreia como, por exemplo, o Esquadrão Suicida, um complexo que tem 20 salas de cinema, tenho certeza, 16, 15 vão passar o Esquadrão Suicida e vão sobrar 5 salas para outros filmes. E os filmes nacionais, nesse caso, então, vão passar 2 da tarde se passarem. Esse é um ponto que tem um impacto não só econômico, como também artístico. O fato novo no estudo é essa entrada das celebridades. Celebridades, grandes indústrias e estúdios debatendo o tema só prova que esse tal novo normal não vai ser igual como era antes. Alguma coisa vai ter que mudar para essa equação fechar. E eu aposto sempre em quem tem mais poder. E poder, nesse caso, é dinheiro. E dinheiro, nesse caso, está na mão dos estúdios, dos grandes criadores de filmes e não na mão de quem distribui. Assim como aconteceu com o meu mercado, por exemplo, o mercado de jornalismo, o poder de distribuição de notícias não está mais na mão dos veículos. Está na mão de grandes corporações. Facebook, Instagram, WhatsApp. Vocês perceberam que eu falei três que são da mesma corporação. E o Google. São eles que distribuem a notícia. Não é mais o veículo que tem lá o seu serviço de logística que vai levar a notícia na casa das pessoas. E hoje, quem tem o poder de distribuição dos filmes são mais as grandes cadeias de cinema. São serviços de streaming. Então, cinema, meu filho, está ruim para tu. É isso, gente. Muito obrigado por me ouvir mais uma vez. Eu volto a pedir para vocês que, por favor, sigam o podcast Falando Sozinho, curtam, compartilhem, espalhem no zap, mandem para a mãe, mandem para a tia, mandem para o pai, mandem para o irmão, mandem para todo mundo. Beleza? É isso. Um grande abraço e até o próximo episódio. E até o próximo episódio. O podcast Falando Sozinho é uma produção do jornalista Luiz Prisco.